Boa tarde pra você, SBT e você está no ar pra mais de 200 cidades da nossa região ao vivo. 2017 começou com tudo e você aí em casa, hein? Já pensou em fazer o seu check-up? Você faz check-up e cuida bem da sua saúde todos os anos? Porque olha gente, isso é indispensável e todo mundo sabe, né? Assim como adotar hábitos saudáveis, é bom realizar os exames de rotina todos os anos. É de extrema importância pra você saber como é que tá aí o seu corpo, né? Homens e mulheres, especialmente a partir dos 35 anos, devem fazer anualmente o seu check-up. Que nada mais é do que uma bateria de exames solicitados por médicos especializados. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no SBT e você. Agora, se você aí de casa tem alguma dúvida, que exame que eu faço, mira, que médico que eu passo, quem que eu procuro, é só você participar do programa junto com a gente. Manda seu WhatsApp, é o 17996197821. Gostou do tema? Então, bom programa pra gente. E eu já estou aqui com os meus convidados, doutor Daniel Fernandes, que é clínico geral, e doutor Marcelo Mendonça, oftalmologista. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada por terem vindo, viu? Mais um ano começa, um ótimo 2017 pra vocês também. Pra você também, realmente. O ano tá com tudo, né? O ano tá com uma energia boa, gostosa. E tem muita gente que aproveita essa energia do comecinho aí pra colocar a vida em dia. Inclusive os exames também e a saúde também, né? Pegar janeiro e falar, não, quero saber como é que eu tô, quero fazer um check-up, quero ver como é que a saúde está, o que que eu abusei em 2016, o que que eu preciso melhorar pra ter um ano bom. Muita gente aproveita janeirão pra fazer um check-up e saber se os exames estão em dia. Agora, isso aí que eu falei no começo, né? Da importância de se fazer um check-up, tem gente que faz anualmente. Eu queria saber se isso é verdade ou não. É bom, doutor, fazer um check-up anualmente? Todas as pessoas, é indicado mesmo fazer todo ano? Sim, com certeza. O rotineiro é fazer todos os anos, a partir de uma certa idade, os 35 anos. Agora, desde criança, a gente vai traçando um perfil do paciente e talvez alguns precisam fazer o exame com mais, uma frequência maior do que os outros, né? Mas um ano, no mínimo. Tá, e doutor Daniel, sempre os homens ou as mulheres, os idosos, depois no terceiro bloco a gente vai falar mais, assim, especificamente a respeito das idades, né? Mas todas as pessoas devem ter essa rotina de vida, você falou a partir dos 35 anos. Mas primeiro se passa com o clínico geral? Sim, primeiro, quando procurar o clínico geral? Quando sentir algum sintoma, né? Aí vai procurar antes dos 35. Se não, desde criança, pediatra, a gente vai traçando o perfil do paciente, se ele tem alguma doença congênita, vai acompanhar com o especialista, se tiver tudo bem, se tiver assintomático, a partir dos 35 anos. Entendi. E é comum, doutor, chegar um paciente pra você e pedir um check-up? Ou não, o pessoal anda meio desleixado, ou chega mesmo e fala, doutor Daniel, vim aqui no seu consultório porque eu quero fazer um check-up. Isso é rotineiro? Sim, é bem comum. É? Ai, que bom, né? É. Então, mais homens ou mais mulheres? Só pra tirar uma curiosidade minha. Ambos. Que falam que homem é medroso, homem não vai no médico de jeito nenhum, né? Tem que ir empurrado com a mulher, isso tá mudando? Os dois vão sim, mas o homem vai mais empurrado, mas tá mudando muito isso. É, ai, que bom, né? Que bom. Agora, hoje você deve estar me perguntando, Mira, você tá falando de check-up e tudo mais. Agora, por que que você trouxe um oftalmologista pra falar de check-up? Não é verdade? Puxa, você trouxe um clínico geral, clínico geral, como o próprio nome diz, já cuida de todas as especialidades e depois encaminha. Não é, doutor, se eu tô correta? Sim. Agora, um oftalmologista, por quê? Porque o olho também tem que estar dentro desse check-up. É isso, doutor? Na verdade, Mira, o olho é um capítulo à parte da medicina. O olho é como se fosse um ser vivo independente. Então, tudo que se aplica a outros órgãos, nem sempre se aplica à visão. E o valor da visão só é dado pelas pessoas a partir do momento que se perde a visão, às vezes de forma irreversível. Faça um teste, ouça, espectadores façam em casa, tentem ficar 15 minutos de olhos fechados, mas sem dormir, num ambiente onde as pessoas estão conversando, onde tem televisão ligada, tem som, tem coisas acontecendo, sem abrir em hipótese alguma. Essa é a sensação da cegueira. Fechar o olho agora e ficar só esse bloco aqui. Então, a visão é uma coisa para a qual, geralmente, não se dá valor até que se perde. E quando se perde, muitas vezes, não temos o que fazer. Então, a periodicidade de check-up é diferente do check-up de clínica geral, é completamente, é uma outra esfera. Certo. E qual é essa periodicidade? Bom, a periodicidade, ela é baseada no índice de cegueira evitável. A gente tem um dado da Organização Mundial de Saúde, que 80% da cegueira mundial é evitável. E hoje, através de um programa que se chama Vision 2020, que é 2020, mas 2020 também é um código de oftalmologia para indicar 100% de visão, então, é um nome muito bem escolhido, que teve uma fase diagnóstica, que foi até 2011, para delinear o panorama da cegueira no mundo. E, a partir de 2011, implementação de programas não governamentais para erradicar essa cegueira. Porque a tendência é, nós temos hoje, 40 a 45 milhões de cegos no mundo. Nossa. Se a gente deixar correr o status da saúde como está hoje, em 2020, esse número vai subir para 100 milhões. A ambição desse plano é fazer o contrário. Em 2020, termos 20 milhões de cegos, que é metade do montante que nós temos atualmente. E qual é o grande problema que leva à cegueira, doutor? A maior causa de cegueira evitável ou reversível é a catarata. A catarata? Bom, a catarata, eu estava conversando com o doutor antes de começar o programa, né? Quando me falam de catarata, eu, dentro da minha ignorância de pobre mortal, eu penso numa senhora, num senhor de 80, de 90 anos, nos meus avós, que tinham catarata. Mas o doutor falou que não é isso, né? Que a catarata, a gente tem que pensar nela muito antes disso. É. A gente tem que prevenir. O ambiente está mudando bastante, Nira. A gente está com uma exposição solar mais intensa. O filtro natural da terra, que é a camada de ozônio, está ficando mais fraco. As mudanças climáticas, os verões estão muito mais intensos. As pessoas podem sentir isso em casa. A exposição não só à radiação solar, mas radiações que não existiam na espécie humana até o final do século XX, como, por exemplo, tablets, celulares, a vida informatizada, a pessoa passa praticamente 100% do dia dela focando em alguma luz de alta intensidade. Então, até mesmo aquelas radiações que não se suspeitava serem responsáveis por causas de doenças oculares, hoje já, sabidamente, já são causas de doenças oculares. Como, por exemplo, o ultravioleta e o infravermelho, que são radiações invisíveis fora do arco-íris, por assim dizer, de uma maneira mais simples, são sabidamente nocivas. A gente já tem proteção para isso. Só que as pesquisas mais modernas estão indicando para os tons de violeta e azul de alta frequência, mas que não se chega a outra violeta, que são aqueles tons emitidos pelas telas de LED, que a gente usa muito hoje em dia, uso prolongado pode acelerar o processo de catarata. Já existem lentes mais modernas, inclusive, lentes de óculos, com filtros para essas frequências. Puxa vida, então, fazendo um check-up nos olhos, pode-se evitar uma catarata, então? Sem dúvida nenhuma. Não evitar, porque a catarata é um processo natural do envelhecimento do cristalino, que é uma lente interna que a gente tem no olho. Mas a gente pode postergar, a gente pode adiar. Puxa vida, olha aí. Agora, será que está todo mundo se cuidando mesmo, né? A Tati foi até as ruas e conversou com o pessoal. Será que as pessoas vão ao médico pedir o check-up numa quantidade tão importante mesmo, como o doutor disse, né? Várias pessoas vão. Mas será que todo mundo vai mesmo? Vamos ver. Dona Celina, conta para mim. Geralmente, em janeiro, época de férias, as pessoas costumam ir ao médico fazer check-up, ver se está tudo bem com a saúde. A senhora é dessas pessoas? Eu vou uma vez por ano. Inclusive, estou com exames de sangue para fazer quarta-feira. Vou fazer um check-upzinho, né? Agora, talvez em dezembro, começo de janeiro, porque eles marcam. Mas eu preferia que fosse um pouco mais para frente. Mas é importante fazer isso, senhora? É importantíssimo. Se todas as pessoas fizessem a prevenção, não teria muita doença. Prevenir é melhor do que remediar. É verdade. É melhor do que esperar acontecer qualquer coisa para depois ter que correr no médico, não é verdade? Exatamente. Primeiro, previne-se para que não aconteça nada contigo, para não te dar trabalho para seus familiares, não é isso? Gente, adorei, dona Celina. Está vendo? Exemplo de pessoa. Vou aprender com a senhora. Obrigada, viu? Você costuma ir? Eu costumo diariamente. Mas você não pega aquele mês assim para fazer aquele check-up, então? Não, porque eu vou no médico, aí eles pedem, faz esse exame, esse exame, aquele. Então, mas está muito difícil. Eu estou com um problema sério no braço. Faz três meses que eu pedi um ortopedista. E nada? Nada. Mas é importante também estar sempre indo ao médico para verificar como está tudo? Direto, direto, porque eu tenho pressão alta. Então está sempre procurando ver? Sim, com certeza. As pessoas procuram fazer para começar o ano bem um check-up. Você pensa assim também? Eu também penso assim. Eu vou, desde pequenininha eu levava meus filhos, agora está tudo homem, e eu falo na orelha deles, mas eu vou ainda. Que médico você costuma aí? Faz um check-up geral? Como que é? Vou, faço check-up geral. Dá mamografia, da reumatologia, né? Porque eu tenho fibromialgia, então qualquer dor que eu sinta eu corro no médico. Élica, você é enfermeira, então deve levar a saúde em dia. Chega janeiro, a galera sempre procura ir no médico fazer check-up e tal. Você é dessas pessoas? Sou. Sou. Dá um sorrisinho assim, de vez em quando. Não, não. É janeiro e julho, em seis e seis meses eu faço um check-up. É importante? É, muito importante. Porque a gente fazendo preventivo, a gente evita um câncer, né? E a gente fazendo exame de sangue, a gente evita uma anemia, aprofundar até uma leucemia, se não cuidar. É meio raro, mas a gente tem que fazer, né? Precisa ser feito, né? Faz um tempo que não faz? Já faz um pouquinho, mas precisa ser feito. Ai meu Deus, o marido é assim, mas e a esposa? Acostuma ir ou como é? É, uma vez por ano eu procuro estar indo e fazer os exames, né? Que precisa, com mamografia, né? Visitar de lincologista. Fazer o check-up? Sim. São os homens que deixam um pouquinho mais de lado? É, um pouquinho. Você até insiste com ele, como é? Ah, na verdade eu também não fico cobrando muito não. E aí vai, se não quer, deixa assim. É verdade. Deixa mais pra ir quando tá com dor, né? Quando tá precisando mesmo. E vamos combinar que é pior, né? Realmente. Tá precisando ir no médico então? Tão precisando, é verdade. Preciso ir. É isso aí. Quem não faz, sabe que tem que fazer, né gente? Não tem jeito, porque depois quando tá doendo, é o corpo que tá pitando que tem alguma coisa errada. Um beijo especial pra Maria Clara de Oswaldo Cruz, que tá acompanhando o programa. Um beijo também pra Ana Paula de Birigui. Um beijo, muito obrigada. E já tem perguntinhas aqui pra vocês, ó, dos nossos telespectadores. Eu sou corredor de rua, doutor. E de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer um check-up? Ele tem 48 anos e 82 quilos. Ele é o Valentio... Não, ele é de Valentim. É o Ronaldo. Bom, se ele não tiver nenhum problema de saúde até então, anualmente, né? Como todos os outros, né? De ano em ano. De ano em ano. De ano em ano. Então tá facinho, Ronaldo. Boa tarde. Meu nome é César. Ele é da cidade de Selvíria. Gostaria de saber quais os tipos de exames não podem faltar em um check-up. Tudo depende também do perfil do paciente. O paciente tem algum problema de saúde prévio, tem que incluir. Por exemplo, o hipertêncio tem que incluir vários outros exames e o que o cardiologista vai passar, né? Mas a gente pede normalmente função renal, função hepática do fígado, um hemograma completo, colesterol, triglicérides. Basicamente isso. Além dos mais comuns que o cardiologista, o ginecologista pedem também, né? E depois a gente vai mostrar também, como eles falaram agora no Fala Povo, né? Os exames específicos, né? Preventivos. As mulheres, dos homens, o câncer de mama preventivo, o preventivo do câncer de próstata também. Como a gente já falou, do outubro rosa, do novembro azul, né? Que a gente sempre bate aqui nessas teclas com vocês. A gente também vai falar que são exames específicos, né? Pra cada pessoa. Doutora, e essas pessoas que fazem o check-up com você e depois te retornam com os exames, né? Qual é, assim, a frequência de que tem mais problema? Que você tem que encaminhar, talvez, pra um especialista? Sim. Lembrando, assim, o pessoal fala muito de fazer exame preventivo ou check-up. Eles falam muito, mas deveriam fazer muito mais, né? As pessoas vão procurar, sim, a gente pra fazer um exame de rotina. Porém, eles falam em prevenção. A prevenção é um hábito alimentar saudável, exercício físico. Isso é prevenção, né? E aí, o check-up, a gente vai fazer diagnósticos de doenças mais comuns no estágio inicial, né? E o mais comum que vem são hipertensos, diabéticos, colesterol alto, que o pessoal exagera no final de ano e aí depois quer fazer um exame de colesterol achando que vai resolver o problema. Na verdade, não deveria ter exagerado, né? Exatamente, né? Que tem jeito, né? Tem jeito, e olha, você que tem bebezinho em casa, você sabia que tem o teste do olhinho? É, isso é muito importante também. A gente vai conversar sobre isso no próximo bloco, combinado? Não saia daí que eu volto rapidinho. SBT e você está de volta hoje falando a respeito de check-up. Olha, você que quer aproveitar aí o comecinho de 2017 para começar com tudo em dia, aproveite as dicas de hoje para você fazer todos os exames que você precisa. A gente falou aqui no finalzinho do outro bloco do exame do olhinho. Você que tem bebezinho, você sabe se foi feito o exame do olhinho nele? Como que é feito isso, doutor? Quem é que realiza esse exame? Então, Mira, o cuidado ocular, ele é um capítulo à parte do check-up sistêmico. Certo. E ele precisa ser feito em geral pelo oftalmologista, mas o exame do olhinho, ele é feito pelo pediatra nas primeiras semanas de vida. É simples, você pega uma luz forte do oftalmoscópio, qualquer médico tem, você coloca bem na fenda pupilar, na menina dos olhos da criança. O positivo é você ver um reflexo avermelhado, bem vivo. Se tiver alguma alteração, ou palescência, ou ausência desse reflexo avermelhado, é mandatório que este pediatra ou neonatologista encaminhe para um especialista em oftalmologia. Entendi. Para diagnosticar principalmente aqueles defeitos congênitos, ou seja, catarata congênita, glaucoma congênito, retinopatias congênitas, são coisas com as quais a criança nasce e que se não forem corrigidas imediatamente, já teve crianças que eu operei com 4 dias de vida de glaucoma congênita, por exemplo. Olha só. Isso salva a visão de uma pessoa. Puxa. A pessoa, por exemplo, essa pessoa hoje já é uma adolescente e tem uma visão normal. Se ela não tivesse sido operada nessa fase, ela seria uma cega. E depois de feito esse exame, pelo pediatra, ok, está tudo normal. Quando que a mamãe deve levar a criança pela primeira vez a uma consulta com oftalmo para saber se está tudo ok? Assim que ela puder informar, informar figuras ou conseguir ver algumas letras e tudo mais, ela colaborar com o exame, a gente tem que fazer o teste de visão na idade pré-escolar para saber se um olho não está se desenvolvendo mais do que outro. Porque você já deve ter visto crianças com tampão. O tampão, o que que é? Você tampa o olho mais forte da criança para forçar o olho que está mais preguiçoso a trabalhar mais e se desenvolver de maneira igual. É como se você estivesse na ginástica, na academia, malhando só o braço direito e deixa o braço esquerdo. Não, você tem que malhar os dois para ficar simétrico. A visão é a mesma coisa. Passada esta fase, uma outra fase importante de levar ao oftalmologista é o início e durante a puberdade. Por quê? Porque durante a puberdade acontece o crescimento do globo ocular. E o crescimento do globo ocular é que vai determinar, em última análise, o grau que a pessoa vai ter na idade adulta. Então, se ela vai ser míope, se vai ser hipermétorpe, se vai ser algum outro problema associado. Depois disso, no início da idade adulta, por volta dos 20 e poucos anos, se não fez um check-up geral, façam um check-up geral de todo o globo ocular, levando em consideração inclusive os antecedentes familiares, pessoas que possam ter perdido a visão dos antepassados, irmãos ou pais ou primos. E baseado nesse check-up inicial é que você vai determinar a periodicidade que você vai impor àquela pessoa. De ano em ano, a cada dois anos, ou você volta pelo menos daqui a cinco anos. Entendi. Outra idade importante é quando chegar próximo aos 40 anos, que inicia aquela perda de visão de perto, que é a famosa vista cansada, entre aspas. Daqui uns 15 anos eu estou chegando lá e vou ter que passar por essa consulta. Todos chegamos. Mas, de qualquer maneira, essa é uma oportunidade para também detectar outras doenças que incidem mais após os 40 anos. Por exemplo, a catarata, o glaucoma, as doenças de retina, etc, etc. Muito bem, o que a gente está linkando aqui, gente, é o check-up sistêmico, que é o geral que a gente fala para você, que tem que fazer o exame de sangue, passar com o cardiologista, passar com o clínico. E aí você marca também um oftalmologista. O que a gente está dizendo é por quê? Porque quando a gente montou essa pauta, a gente descobriu que as pessoas esquecem de olhar para os olhos. Olha só, olhar para os olhos, né? Sacou, né? As pessoas esquecem de fazer os exames que tem que fazer para os olhos. E aí quando percebe, já pode ter alguma doença aí e realmente aí chega sim a ter a perda da visão, né, doutor? E a perda irreversível. E a perda irreversível muitas vezes. Então, é isso, tá, gente? Vamos cuidar disso. E falando em prevenção, né, doutor? Existem algumas doenças que a gente também tem que bater aí nessa tecla, bater, 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 para diminuir cada vez mais. Vamos ali para o nosso telão para a gente relembrar mais uma vez, porque nunca é demais a gente falar delas. Olha lá. Quanto mais cedo, melhor. Diagnóstico precoce aumenta as chances de cura dessas doenças. E a gente não cansa de falar porque é real isso, né, doutor? Sim, com certeza. O câncer de mama, gente, aumenta, chega até 95% de cura se ele for diagnosticado cedinho. É isso, doutor? Sim, com certeza. Lembrando aqui que todos os tipos de câncer aqui, é muito importante o histórico familiar. Se tem pessoas da família com a patologia já, fica mais atento ainda. No caso do câncer de mama, a mulher sempre fazer a mamografia primeiro, né, periodicamente com o ginecologista, não com o clínico geral. O câncer de colo de útero também tem que fazer o papanicolau desde os 18 anos ou a partir do momento que começa uma atividade sexual, no caso da mulher, o câncer de próstata no homem, a partir dos 40 anos fazer com o urologista. Não existe isso de fazer só o exame de sangue, tem que passar com o urologista especialista e para poder fazer o toque. O toque é muito importante e hoje, além do exame de sangue, tem que ser feito o toque pelo urologista para fazer o diagnóstico precoce. São todos muito tratáveis. Muito. Uma pessoa que nunca fez, ela passa por um check-up de começo de ano, né, por exemplo, a Mira nunca fez. Um exemplo, cheguei lá no Dr. Daniel Clínico Geral, cheguei lá, doutor, nunca fiz, quero fazer o meu check-up de 2017, né, então você vai me passar o meu exame de sangue e tudo mais. Esses exames aqui, você também pode me passar ou você vai me encaminhar para um ginecologista, doutor? Como que funciona? Vou te orientar a procurar um ginecologista. Um ginecologista. E para um homem, ele vai também para o urologista fazer o exame de câncer de próstata. Exato. E aí, você vai me encaminhar para um cardiologista, se eu tiver a partir de uma certa idade, você vai me encaminhar para os especialistas necessários? Sim, exato. Para fazer todos os exames. O clínico faz uma triagem inicial, ele pode até pedir alguns exames relativos às outras especialidades, mas depois sempre o especialista que vai dar seguimento aí. Entendi. Gente, dá para entender, olha, o câncer no colo do útero, ele pode chegar a 100% de cura, como você está vendo aí. 100% se ele for diagnosticado no início. Isso significa que realmente vale a pena a gente se cuidar e fazer. E os exames são tão simples? Não são, doutor. É rápido de ser feito e pode ser feito a qualquer momento do ano. A gente está falando de fazer água em janeiro porque a gente entra no ano com um gás um pouco diferente, né? Querendo fazer tudo, querendo ter uma disposição um pouco melhor de mudar as coisas, de ter um ano diferente. Então, eu acho legal você que está em casa pegar toda essa disposição e, por que não, investir na sua saúde também. Vai lá, aproveita, passa no médico, pega esse gás e coloca isso, tira esse papel da gaveta e coloca em uso. Ah, outra coisa, aproveitando e falando em papel que eu lembrei. Esses exames, doutor, ele tem validade? Eu fiz um exame de sangue e esqueci de voltar no médico. Quanto tempo ele fica válido em casa para eu fazer esse retorno? Tudo depende. Depende muito do tipo de exame. Mas exame de rotina em geral, um ano está tranquilo. Ah, é? Sim. Lembrando aqui que o câncer mais incidente no Brasil é o de pele, né? Não é nenhum desses. O de pele é o mais... Então, tem que ficar de olho. Se descobrir alguma... A pessoa vê alguma pinta diferente, procurar um dermatologista ou o próprio clínico geral dá uma olhadinha. Bem lembrado. O legal é a gente ficar de olho na gente, né, doutor? Seja o que for. Às vezes a gente fica pensando e determinando, mas qualquer coisa diferente, o legal é dar uma passadinha no médico, não é? Com certeza. A prevenção ainda é o melhor caminho. Nem que seja para ouvir. Ah, vai para casa que isso não é nada. Que é todo mundo que quer ouvir isso, né? Mas é melhor ouvir isso da boca de um médico e ficar sossegado, não é? Com certeza. Legal. Vamos sentar lá, doutor. Obrigada. Ah, é tão bom a gente se cuidar, não é mesmo, doutor? Puxa vida. Fundamental. É fundamental. E você que está em casa pode fazer isso, sim. Você pode. Porque a prevenção a gente bate sempre aqui no programa, sabe? Todos os meses a gente costuma falar e bater, bater, bater. Inclusive pegar depoimentos de pessoas que se cuidaram, que se preveniram e que com certeza se livraram, né? De doenças que poderiam ser muito mais sérias, né? Exatamente. E vocês percebem muito isso no consultório de pessoas que numa prevenção, num check-up, se livraram de problemas, de doenças sérias como o câncer? Tiveram já bastante relatos? Eu, particularmente, trabalho mais com catarata e glaucoma. São duas causas. O glaucoma, a catarata, como eu disse, é a causa mais frequente, cegueira, reversível. Reversível desde que seja diagnosticada na hora certa, tratada adequadamente. O que significa, antes de operar, você tem que fazer um check-up global do globo ocular para saber se outras doenças não estão ali, latentes, esperando a retirada da catarata para se manifestar. Por exemplo, uma retinopatia diabética, por exemplo, um glaucoma, que são doenças que causam cegueira irreversível, uma vez que não sejam identificadas e tratadas ou planejadas durante a cirurgia de catarata. Então, cirurgia de catarata, que no senso comum, hoje em dia, é considerada simples, não existe cirurgia simples. Se a cirurgia for mal feita, ela pode levar, sim, à morte, no caso de uma cirurgia sistêmica geral, ou à cegueira, no caso de uma simples, entre aspas, cirurgia de catarata, que não for bem planejada e que não for bem diagnosticada antes da execução do procedimento. Eu acho que a gente tem que pecar pelo excesso. Sim, sempre. Tem que pecar pelo excesso. Ah, não fica nessa... Ah, não, essa dorzinha não é nada, essa dorzinha não é nada. E só completando uma coisa, a gente falou de cegueira evitável, prevenível. A principal causa de cegueira irreversível é a minha segunda especialidade, que é o glaucoma. O maior número de cegos que não tem volta no mundo todo é causado por glaucoma. Mais do que diabetes, mais do que descolamento de retina, mais do que degeneração macular, degeneração da retina, aquela feridinha que dá na terceira idade, mais do que todas essas. Porém, é uma causa irreversível, mas se diagnosticada precocemente, na faixa dos 30, 40 anos, é tratável e evitável, porque hoje a gente já tem muitos recursos. Sejam clínicos, diagnósticos, cirúrgicos, para que a pessoa não fique cega de glaucoma. Só que uma vez cega de glaucoma, ainda não existe substituição para aquela peça que foi destruída no glaucoma, que é a que transmite a visão dos olhos para o cérebro, que é o nervo óptico. Então, quer dizer, a prevenção é ainda o melhor remédio? Sempre. E é um remédio que, ó, é de graça. E coisa boa, né, gente? Intervalo rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta e olha, o Natal já passou e agora é hora de você aproveitar, viu? E se dá um lindo presente gastando muito menos, não é mesmo? Olha, escuta só, para você renovar os seus estoques, a Mares Calçados preparou um bota-fora de Natal com descontos imperdíveis. Olha só, dá uma olhada no vídeo que eles prepararam para a gente. A Mares Calçados apresenta a bota-fora de Natal. Você não pode ficar de fora dessa. Rasteirinhas a partir de R$19,99. Saltos a partir de R$59,99. Não dá para perder. É só na Mares Calçados. E todas as novidades do bota-fora você encontra na fanpage também. É oficial, vai lá. Facebook.com.br Mares Calçados oficial. Aproveite e corra para a loja mais próxima de você. E fique lindona para você arrasar nesse verão. E o melhor, né? Economizando bastante. É o bota-fora de Natal da Mares Calçados, feito especialmente para você. Aproveite. E olha, a gente está falando hoje aqui do check-up que você pode fazer para começar 2017 com tudo em cima. A gente já falou das doenças preventivas, já falamos dos exames. Agora o que eu queria falar com vocês é da frequência desses exames. Se muda alguma coisa para homem, para mulher, para criança, para idoso, para gente que já tem alguma doença crônica, que já sabe, que faz um tratamento, toma remédio em casa, se muda alguma coisa. Vamos começar aí com as crianças, né? A gente já falou um pouquinho aí sobre como cuidar do olhinho das crianças, mas os bebezinhos, quando vão aos médicos fazer os exames, de quanto em quanto tempo, doutor, uma criança deve fazer um check-up? Ela nasce, ela faz aquele acompanhamento, né, mensal, no pediatra, bonitinho. Mas depois de um tempo, ela já está maiorzinha, ela já passou aquela idade de ficar doentinha. Check-up, exame, no pediatra, de quanto em quanto tempo é legal? É, então, a criança sempre acompanha com o pediatra desde que nasce, o crescimento e tal. Depois de uma certa idade, a criança não vai todos os anos no pediatra mais, a não ser que ela tenha algum sintoma, mas a criança sempre tem mais infecções respiratórias, acaba procurando com maior frequência o pediatra. Mas o exame de rotina em si, não é anualmente que faz, né? A partir dos 12 anos que já vai com o clínico geral, a gente já começa um exame de rotina, por exemplo. Tá, mas daí, a partir dos 12 anos, com o clínico, daí já é anual? Não, não. Também não? Não, se não tiver nenhuma patologia pregressa, aí, então a gente vai vendo o histórico desde criança, o pediatra já vai investigando, se não tiver nada, nenhuma patologia em tratamento, poucas vezes, não existe uma frequência certa num adolescente, por exemplo, que sadiu, mas alguns exames sempre devem ser feitos. A partir dos 12 anos faz, depois, eu costumo fazer com 18 depois. Entendi. E a gente já respondeu, no oftalmo tem... Até os 40 anos, a gente deu uma pincelada. Depois dos 40 anos, Mira, aí começa a se tornar uma coisa mais periódica mesmo. A cada um ou dois anos, é recomendável que você procure o oftalmologista, não só para óculos, para exames gerais, mesmo que você não use óculos. Isso é muito importante ressaltar. Ah, é verdade, né? Tem gente que não usa óculos e fala, meu olho é bom, não uso óculos. É aí que a gente entra num outro ponto muito importante. A proteção ocular crônica desde que se nasce. A gente tem coisas nocivas do ambiente, principalmente, por exemplo, a insolação que a gente tem na nossa região. O índice de ultravioleta, de infravermelho, de radiação visível, as cores do arco-íris, chegando até o infravermelho, são nocivas a longo prazo. A radiação que você toma hoje, com 15 anos de idade, ela vai repercutir nos seus olhos quando você tiver 40, 50, 60 anos. Olha só! Entendeu? Então, assim, desde criança, desde a mais tenra idade, já se recomenda que, para proteção de olhos só, não estou falando de pele, é um outro capítulo à parte, né? Mas, assim, para proteção de olhos, já se recomenda que, se você expuser a criança ao sol, a partir de seis meses de idade, sempre, use um boné para proteção da pele e dos olhos, use óculos com filtro ultravioleta, de preferência o V400, que é o que dá proteção máxima, e não se expor ao sol, seja criança, seja adulto, no intervalo que vai, cientificamente, ao redor do mundo, das 10 às 14. Mas, como estamos em horário de verão, nós podemos estender isso até às 15 horas, pelo menos. Certo! Já é uma boa prevenção, né? Agora, vamos ver nós, mulheres, né? De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer um check-up? De quanto em quanto tempo nós temos que ir ao médico? Ginecologista, inclusive, para fazer o exame preventivo. A mamografia, a gente já fez um programa a respeito disso, a gente já sabe que a partir dos 35, 40 anos, a gente deve fazer a mamografia, a gente já explicou direitinho a respeito disso. Agora, dentro do check-up, quais são os exames indicados? Existe algum específico para a gente, doutor? No caso do clínico geral, não tem nenhum exame específico que ele vai pedir para a mulher, mas lembrando a mulher, a partir do início da atividade sexual ou 18 anos, papanicolau, com o ginecologista. Certo! E a partir dos 40 anos, mamografia anual para diagnóstico precoce de qualquer nódulo que tiver ou possível câncer de mama. Entendi! Que são os mais comuns, né? O de mama e o colo de útero. Além desses, é o check-up normal? Sim, comum. Anual a partir de que idade? A partir dos 35 anos, já deve-se fazer um exame anual. Tá. A Fernanda, de Santo Antônio de Aracanguá, um beijo para você, Fernanda. Ela está perguntando se uma pessoa de 15 anos também tem que fazer o check-up. Ela pode fazer, mas também não precisa ser anual. Sim, como eu disse, né? Uma adolescente de 15 anos, sadio, que nunca tenha feito um exame de rotina, deve-se fazer, sim, mas não se preocupar tanto quanto a isso. Muito bem. E agora vamos ver os homens. Os homens, eles têm que ir lá no urologista fazer o bendito exame de próstata. Vamos parar com esse medo aí, hein? Novembro Azul, a gente ficou enchendo o saco aqui dos homens falando que ele tem que ir lá no médico, que ele tem que fazer esse exame. E, ó, eu acho que eles estão indo, viu? Que a gente pegou bastante depoimento aí e esses homens medrosos estão ficando no século passado. Eles estão se cuidando bem mais. Além desse exame, doutor, tem que ir lá. Mesma coisa, fazer o check-up anual a partir dos 35 anos também. Mais algum exame específico ou não? Não, no caso do homem, a partir dos 40 anos, de novo, com o urologista, não existe outro exame. Tem que ser feito o exame de sangue e o toque tem que ser feito pelo urologista para poder detectar qualquer anomalia de próstata, que é o mais comum no homem. Então, além dos exames de rotina normal, com 35 anos. E o Roberto Campos de Arassatuba. Roberto, um beijão para você. Ele está perguntando se o preventivo de próstata através do sangue é confiável. Ah, Roberto! Eu não vou nem falar nada, hein, Roberto? De novo, entrando nesse assunto de que eles não querem fazer o toque com o urologista. Sempre me pedem, pede um ultrassom da próstata. Não adianta, não tem como fugir do toque. Ultrassom o urologista pode até pedir também, mas não tem como se livrar disso ainda. É isso aí. Roberto, dá uma olhada no programa que a gente fez em novembro. Eu não vou lembrar o dia agora, certinho. Se eu não me engano, é dia 9 de novembro. 9 ou 4 de novembro. Nós fizemos um programa específico do novembro azul e veio um urologista que explicou direitinho a respeito do exame de toque. Ele explicou o porquê que tem que ser feito o exame de toque. Ele explicou, inclusive, no telão desenhado, bonitinho, da importância desse exame, o porquê que ele deve ser feito e porquê que ele existe, né? Só o exame de sangue e o porquê que não funciona ele sozinho. Beleza? Acho que te responde até melhor. Combinado? E ó, um beijo também para o Adilson, a Michelle e o Caio que estão ligadinhos. E agora os idosos, né? Muito idoso vai ao médico, né? E eles têm que ter um cuidado especial em todos os sentidos. Eles têm que ter um check-up diferenciado, doutor? Eles já vão ao médico um pouco mais frequência, né? O que eu ia dizer é que, assim, todo idoso, a grande maioria dos idosos já acompanha com um cardiologista, pelo menos, que é uma doença muito comum, ou com um endocrinologista, com o diabético, né? Então eles já vão com maior frequência, né? No clínico geral a gente vai se preocupar mais com um câncer muito comum que é de cólon e de reto. Então, colonoscopia a partir dos 60 anos seria um exame de rotina para um idoso. Muito bem. E as pessoas que já convivem com uma doença crônica, além do tratamento que eles já fazem convencionalmente, eles devem fazer mais check-ups? Tudo depende da doença. Depende muito da doença, mas normalmente o especialista na doença que ele possui já vai acompanhar ele para sempre, né? Se for uma doença crônica, não é curável, vai ser acompanhado, controlada. Sempre com o especialista a gente vai fazer só o acompanhamento das outras partes aí de rotina. E doutor, existe alguma doença específica para a mulher, para a homem, para a criança dentro da oftalmologia que deve-se ficar atento ou não? Não, especificamente não. A principal doença que afeta os olhos a longo prazo, sempre a longo prazo, é o diabetes. Seja para homem, seja para mulher. E o diabetes afeta os olhos independente da sua taxa de açúcar, da sua glicemia. Mesmo que você tenha um diabetes controladinho, bonitinho, se ele começar a completar 10 anos de diabetes, você já pode começar a ter complicações nos vasos internos da retina. Então, todo diabético deve procurar, a princípio, um oftalmologista geral, e se for o caso, encaminhar para um especialista em retina. Outra coisa muito importante que você abordou agora, a terceira idade. A terceira idade no olho, como sempre, é tudo diferente. Quando o paciente chega na terceira idade para a gente, geralmente essas coisas já estão meio que consumadas. Por exemplo, o glaucoma já está em um estado adiantado, a catarata já está em um estado muito mais difícil de operar, mas ainda operável na maior parte dos casos. A córnea já está muito mais fragilizada. Então, se a pessoa praticar todos esses cuidados gerais ao longo da vida, que eu falei, filtro, proteção solar, excesso de exposição, check-ups nesses períodos que eu falei que são mais importantes, até os 40 anos, ao chegar à terceira idade, todos esses problemas estarão diagnosticados e equacionados, e a maior parte deles resolvidos ou em processo de resolução. Mais fáceis de cuidar. Outra coisa muito importante, que eu me sinto no dever de falar como representante da diretoria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é o nosso órgão máximo, é que a diretoria atual, o foco da diretoria atual, o mote nosso, tem sido que o cuidado ocular tem que ser praticado por um oftalmologista certificado. Um oftalmologista certificado, ele leva de 8 a 15 anos na formação dele. Então, não pode ser substituído por técnicos, não pode ser substituído por técnicos, o filtro ultravioleta é extremamente importante, o uso de lentes de contato, que a gente não abordou aqui, mas é um outro capítulo à parte, tem que ser obrigatoriamente acompanhado por um médico oftalmologista, porque o uso incorreto de lentes de contato pode desencadear reações no seu olho que inviabilizem o uso futuro de lentes de contato. E as lentes de contato são uma coisa maravilhosa, são uma coisa do ponto de vista de praticidade do mundo atual, são fantásticas, mas você pode, por descuido próprio, gerar uma situação para o seu olho na qual você fique incapacitado de usar lentes de contato no futuro. Entendi. Tudo vai da maneira que a gente se cuida, né, doutor? Isso, mas sempre com o cuidado de um oftalmologista certificado, com o título de especialista. Muito bem, então, ó, fique de olho aberto, ó, gostou? Olho aberto, né, doutor? Não tem dúvida nenhuma. A gente vai para o rápido inteiro, mas eu estou cheia dos gracinhos hoje. Daqui a pouco a gente volta. SBT e você está de volta, 2017, começamos com tudo, hein? Que bom que você está ligadinho no programa. Quero agradecer também você que acompanha o SBT e você ao vivo através do Facebook, muito obrigada, viu? Quero mandar um beijo para você, Kelsey Lipaloma, assiste todos os dias, ela é de Pindorama, um beijo para você, viu? Muito obrigada. Sou de Aracatuba, a gente vai até o médico, mas o exame demora, viu, Mira? É, fazer o quê, né, Sueli? Nem tudo é fácil, é verdade. Mas mesmo assim, tem que ir, tem que fazer, tem que ter paciência, vai, pega o exame. É chatinho, eu concordo com você. Eu também, às vezes, tenho preguiça, mas a gente vai, tem que fazer, faz com paciência, vai um dia de cada vez, faz o exame, pega, leva para casa, agenda no médico, vai de novo. Então, em um meizinho, você consegue fazer tudo aí. Oi, meu nome é Beatriz, um beijo. Manda um beijo para o meu pai, Arnaldo Gabriel, e minha mãe, André Antunes, e meu irmão, Aluane Antunes, de Birigui. Beijo para vocês. Boa tarde, sou a Cida de Penápolis, um beijo. A Cida está falando aqui que especialista ela deve procurar. Vamos lá, Cida, deixa eu perguntar aqui. Gostaria de saber que especialista eu devo procurar. Eu tenho um caroço no supercílio. Dermatologista? Não. Não? Não. No supercílio, se for na sobrancelha... Gostaria de saber, eu tenho um caroço no supercílio. Que é o nome técnico da sobrancelha. Já está muito próximo dos olhos e é uma área meio, digamos assim, nebulosa. Porque muita gente põe a mão. E lugar onde muita gente põe a mão, às vezes fica complicado. Porque existe uma especialidade da oftalmologia que chama plástica ocular, que cuida dessa região de pálpebras, tudo, o entorno dos olhos. Existem os dermatologistas. Existem cirurgiões plásticos. Todos esses, teoricamente, são habilitados para mexer numa região de supercílio. Porém, o supercílio, ele tem relações anatômicas, como, por exemplo, o músculo elevador da pálpebra superior. Se você mexe erradamente, ou se você desconecta a inserção do elevador da pálpebra, você fica com o que a gente chama de hiptose. Um olho mais caído, assim. Caído. Aí tem que fazer uma outra cirurgia muito mais complicada com um especialista em plástico ocular ou com um cirurgião plástico que seja voltado para essa área de face e olhos para consertar esse tipo de coisa. E o piscar, o abrir e fechar dos olhos, é muito importante para manter os olhos saudáveis. Porque os olhos têm que ficar sempre úmidos. Tem que ter uma camada de umidade protegendo. Então, o primeiro médico que ela deve procurar para identificar o que ela tem seria a especialidade? Poderia ser um oftalmologista. O oftalmo, Sida. Poderia ser um oftalmologista. Primeiro para saber o... Para saber a localização exata. Combinado? Boa sorte para você. Alô, Birigui, Adilson, Michele e Caio. Beijo para vocês. Obrigada a todos que estão assistindo SBT e você, viu? Obrigada pela companhia de sempre. Espero que você tenha gostado do programão hoje, né? Você viu só quantas dúvidas. Mas é gostoso quando a gente fala de saúde, né? Doutores, muito obrigada, viu? Um ótimo ano para vocês. Tem muito assunto, né? Para a gente conversar, né? Quando a gente fala de saúde. Mas parabéns pela sua pauta que foi muito bem. Obrigada. Obrigada também por suas explicações. Obrigada, doutor Daniel, também. Um ótimo ano para você, viu? Igualmente. Espero que tenha muito check-up lá no seu consultório. Espero que as pessoas se cuidem bastante. Também espero. Obrigada. Obrigada, doutor. Tudo de bom, viu? Para você também. O estúdio está cheio de gente aqui hoje. Está cheio de visita aqui hoje. Cheio de assessor. Está super gostoso. Quase plateia. Obrigada, gente. Um beijo. Fica com Deus. Até amanhã. Meio dia. Estou aqui, hein? Espero que você esteja aí do outro lado também, tá? Um beijo. Feliz 2017. Vou falar isso até dezembro. Tchau. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri